Esse? Nem chefe de cês, mano. Não sei. E aí, Darda, dá uma questão de... 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 Paca, caralho! Será que os bichinhos gostam? Darda, faça uma pessoa que me gostou. É, eu não gosto de bichinhos maiores que eu. Cozada, vocês tiraram o copo montado num boi? Não é, Brasil? Foi bem engraçado. É melhor nem o copo. É muito bonito hoje, né? É. Tá maluco. Aham. Vim aqui, a molecada não tava. Vim aqui, agora tem mais. Vim aqui a ser de cara. Só precisa fazer um bichinho? É. Pegar aquelas varas grandes, e deixar a linha lá, né? Trocar a linha do jubinete, e o cantão aí. É. Um��도 fazer um bichinho. E muito, cara assim. E muito apoiado. E muito, cara. E muito apoiado agora